Eu me chamo Thaís, sou psicóloga, tenho 30 anos, sou natural de Santo André, São Paulo, mas moro aqui em João Pessoa, tenho um ano e três meses. Trabalho com adolescentes, crianças, adultos também. Primeiro, o São José Maria me ajuda na minha vida de trabalho em encontrar Deus no meu trabalho. E como que eu posso encontrar Deus no meu trabalho? As pessoas que me procuram para contar dos seus sofrimentos, das suas lutas e como diminuir esse sofrimento e olhar para elas, olhar Cristo, ver ali o que Deus quer de mim através daquela pessoa, o que eu posso dar para aquela pessoa e como santificar o meu trabalho, como encontrar Deus no meu trabalho. No fundo, é assim que significa, né? E sempre com esse olhar para a pessoa, essa entrada na pessoa, olhar a pessoa, ver nela Cristo. Também do trabalhar bem, do estar disposta, do espírito de serviço também. O meu trabalho é um servir ao outro. Eu acho que isso faz toda a diferença no meu trabalho. Um ponto de meditação assim, do pensamento de São José Maria, é suco 251, né? Que não passes indiferente diante da dor alheia, né? Que ali é teu irmão, né? Então, claro, já é do meu papel, né? Enquanto profissional, né? Enquanto psicóloga, não ser indiferente à dor do outro, né? Mas enquanto cristã, né? E que quero santificar o meu trabalho, eu não posso ser indiferente. E tem um chamado ainda maior, né? Sobre isso, né? Vai além da minha própria profissão, né? Então, encontrar ali Cristo, né? Não só porque é uma outra pessoa, né? Mas porque ali eu encontro Cristo. Eu moro numa cidade onde ainda não tem centro, né? Do Opus Dei. E o centro mais próximo fica em Fortaleza, né? Então, de lá para cá, são umas 12 horas de distância, aproximadamente. Então, viver essa realidade de um estar num lugar onde não tem centro do Opus Dei, de início, foi um pouco chocante, né? Mas me fez perceber o que eu já sabia, né? Mas experimentar isso de fato, né? Que a obra não é um lugar, né? Físico, não é uma parede, não é uma casa, assim. A obra é um espírito, né? É claro que ajuda essa estrutura, mas a obra não se não se faz ali, né? Se faz na vivência desse espírito, né? Então, na amizade com as minhas amigas, no café com as amigas, no apostolado de amizade, em outras cidades também. E experimentar isso, né? Que quantas pessoas têm sede, né? De saber mais, de viver essa espiritualidade, né? 50 anos de São José Maria no Brasil, olhando hoje, né? É poder experimentar uma profecia, né? E vos multipliqueis como as areias de vossas praias, né? E acho que é isso que a gente tem vivido no Brasil hoje, né? Então, olhar para 50 anos atrás, ouvir essa mensagem, né? Da bênção patriarcal, né? E poder olhar, né? Como as pessoas estão buscando essa mensagem mesmo, né? É poder experimentar isso, né? Estou vivendo uma profecia, né? Ou vendo essa profecia se cumprir, assim. Então, se isso está se cumprindo, que dirá as outras palavras que ele também proferiu, né? E de se aprofundar também naquilo que ele falou aqui, há 50 anos atrás. E esperança, né? Esperança de que isso tem se concretizado e vai se concretizar ainda mais, né? Então, é muito legal, assim, pensar, né? Que em 50 anos atrás, eu nem era nascida, mas eu estava lá, né? Naquela mensagem de São José Maria, né? Naquela bênção patriarcal. Então, estava presente naquela profecia, né? E estou presente também nela, assim.